E é aqui com esse clima minha gente passeando aqui no pátio aqui no sítio que a gente já começa mais um vídeo aqui para você neste canal. É isso aí você tá chegando aqui agora eu sou o Marcos. Eu sou o Marcos. Vimos daquele motorhome ali atrás há três anos e meio. Ali ó. Juntamente com esses dois pets. O Negue é lá vi como vocês viram correndo aí já no início do vídeo mas é isso aí segura aí que o vídeo já tá começando. Bora lá. E o Maranhão está aqui ó na função a gente passeia com eles aqui a gente deixa ele solto mas ó para a gente fala a gente sempre junta o cocô não é porque tá no campo que tá ó largado na estrada e na roça que tem que deixar o cocô jogado. Sim a gente acaba juntando sempre. E olha o tamanho da bolsa. Esse aqui eu junto normalmente a cada dois dias aí eu faço uma juntada toda aí o cocô já tá bem sequinho também. É. Olha lá eles foram lá para frente ó. Eles estão aqui. A gente solta eles. Olha lá. Já tá lá no canto lá ó. Vem. Vem cá. A gente solta eles mas tem que ficar de olho. Se a gente fica ali gravando e conversando passando assunto já se perde deixa eles por conta. Já vai indo. Olha lá ó. São os legítimos curiosos. Tem que sair. Olha isso. E olha que vista linda aqui minha gente. Olha lá no fundo ó. Mas dá para ver ó. O sol tá meio... O tempo tá meio feio. O tempo... Amanheceu com o sol. fechou. Fechou. E ficou lá no fundo nas montanhas ó. Que tá um pouco claro. Bem aqui assim ó. Nessa direção aqui. É agudo. E aí vai um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Olha. Se dá. Se vai dar o tanto de pitanca que tem de flor. Meu Deus. Olha aqui embaixo. É isso. Vamos Peto. Vamos. Lá vai elazinha. Vamos. 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 Corre. 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 Vem lá. Vamos. Vamos. Cadê o pai Mário. Vamos lá. Vem. Vamos. 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 Corre. Olha o tipo minha gente. Olha isso. Agora viraram cachorro campeiro também. Descuida e vai. Bom. É isso minha gente. Vamos lá. Que agora a gente vai almoçar. E a gente vai fazer mais uma fornada de pão aí. que acabou aqueles lá. E hoje nós vamos fazer uma diferente aí também. Vamos fazer pão de mandioca. Então acompanha aí. E depois do lavar a louça já tem alguém que tá aqui ó. Nheque, 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 nheque. O que você tá fazendo aí? Eu estou triturando a mandioca para fazer pão de mandioca. Vai ser uma das dos pães aqui. Vamos fazer dois pães. Vou fazer o teste e ver como é que vai ficar. Olha ali ó. A quantidade de leio que eles já pegaram minha gente. Esses dois estão tomando do sol. A quantidade de leio que eles vão fazer no forno a lenha de novo. Lembra Doc? Olha a cara desse malandro. E esse aqui é o resultado da mandioca já batida no mixer. O que você vai colocar agora? Ele tá olhando a receita. Nós vamos dar o passo a passo da receita da mandioca. Vai ser teste. Vamos fazer junto esse pão aqui ó. Agora vamos colocar quatro colheres de sopa. Açúcar. De açúcar. Quatro colheres de sopa. E aí nós vamos colocar uma de sopa de sal. Para equilibrar. Aí ó. Quatro de açúcar já foi. Isso. Aí vamos colocar duzentos e cinquenta ml de água. A gente tá mostrando um pouquinho, mas vamos fazer com trezentos ml de água morna. Fermento. E meia xícara de óleo. Vai anotando aí para pegar a garita na mão. E a mandioca já foi. A mandioca foram duas xícaras equivalentes a duzentos gramas. A gente colocou duzentos gramas de mandioca cozida, esmagada bem. E aí vamos colocar a farinha agora com os líquidos que formaram até dar um ponto. Para ela ficar descolando na mão. O sal aqui também já foi. Agora o óleo. E o fermento mais quanto? O fermento são três tampinhas. A medida bem exata ó. Três tampas e meia. Utiliza no teu royal em casa. Todo mundo tem essa tampinha. Ou se não coloca quatro colheres de sopa. E agora vamos começar a misturar aqui né gente. Olha só o líquido. Agora vamos começar a entrar com a farinha e até dar o ponto. Até descolando as mãos ó. E vai que vai. E olha aí minha gente. Terminou de amassar pão de mandioca. E agora olha isso daqui como é que está aqui. Olha o que a Marisa está fazendo. Eita glória. Pão para semana. Agora aqui é o pão tradicional. Pão normal de casa. Dois para diferenciar. Vamos fazer dois. Dois pãezão. Dois pãezão. Dois pãozão. Aí ó. Muito que bem. E o fogo está bombando minha gente. Agora vou mostrar o passo a passo de como é que funciona o fogo. Forno. Forno. A lenha. Eu vou falar errado. Agora vai tirar toda aquela brasa lá ó. Deixou o fogo. Tudo? O forno bem aquecido. Aí vai tirar tudo. Vamos derrubar aqui embaixo. Deixou o lugar que é furado para ele. E aí já coloca os pães. Eita. E segura o fumaceiro. O fumaceiro braço. Matinha não. Cinza. Barbaridade. Está nevando minha gente. Nós voltamos aqui para a neve. Olha isso. Parece que está nevando aqui. Bom, já mostro aqui para vocês. Olha aí minha gente. A neve passou. E agora ficou só um pouquinho de brasa. Vou colocar aqui os pães. Que estão muito bonitos por sinal. Para assar. Bora lá. Minha gente. Olha o tamanho desse pão. Olha. Cresceu muito. Olha isso. Está caindo para a forma. Vai nem caber direito ali para entrar. Eita. Esse aqui é o de mandioca. E aqueles lá são o normal de trigo mesmo. Atravessa ele. Vai deixar uns 40, 50 minutos aí. Depois a gente tira e mostra aqui. Olha que bonito. Eu balancei muito com ele no barco. Assim? É. Aí ó. Minha gente. Estamos aqui numa palhaçada só. Porque saiu toda aquela névoa. Foi tudo para o cabelo deles. É porque eu não tenho. Tanto que ele é branco. Tanto que ele fala que ele quer ter cabelo branco. De pó. Mas agora a Marisa vai abrir ali porque... Olha qual fogão raiz que é. Aí ó. Esse aí é fogão raiz minha gente. Nada... Forno raiz ó. Olha lá o forno. Tirando ali o... Suspiro. O suspiro. Para poder... Ele sai o excesso de calor aqui ó. Está vendo? Aí sai aqui o excesso do calor. Dá até bom para te ver. Ah é verdade. Não está muito quente. Mas só sai um pouco. É isso aí minha gente. Mostra a floresta lá ou tu. Dá uma abertinha. Eu vou mostrar ali dentro agora para vocês. Ver como é que está. Olha isso minha gente. Dez minutos de fogo. Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados para este momento. Olha isso aqui minha gente. Olha isso. Agora a Marisa está passando uma... Margarina aqui. Só para dar uma cura a mais. E ficar mais caprichado. Está meio escuro. Mas amanhã vou tentar mostrar de dia. Aqui está meio escuro. Mas o cheiro está muito bom. Hummm. Margarina. 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 E já é um novo dia por aqui, amanhã foi de arrumação de casa, lavar roupa, essas coisas que a gente tá fazendo já tem alguns dias aqui no sítio, e agora eu e o Marcos vamos, aqui para essa parte tem um galinheiro, e lá dentro tem outra parte do galinheiro, eu vou começar a dar uma organizada aqui nas coisas, já fui lá, já recolhi três ovos, e agora eu sou uma ali já, meio que vamos tentar movimentar essas galinhas, trazer um pouco para cá e trocar um pouco elas, de lugar, bora lá, já estamos aqui no cantinho das primas, tá tudo aqui, eu tava organizando essa parte, então nós vamos dar uma boa limpeza, tirar esses pedaços de toco que tem aqui, algumas coisas, e eu comecei ali, foi só revirar a terra, e elas já foram tudo ali ciscar, elas adoram que faça isso, o Marcos tá lá na outra parte do galinheiro, é onde ficam as outras galinhas, aqui fica dividido, até contar para vocês, essa parte aqui são as galinhas novas, e lá são as galinhas mais velhas, com o galo mais velho, como tem o garnizézinho, e mais o outro galo aqui, não deixa junto com o branco, porque o branco acaba batendo neles, então nós vamos tentar fazer um manejo aqui hoje, vamos ver se a gente consegue levar essas galinhas para lá, e trazer aquelas de lá para cá, primeira parte é a limpeza, vamos aproveitar para levar o adubo para a horta, então tem bastante coisa para a gente fazer aqui, minha gente, não sei se a gente vai terminar hoje, mas igual nós vamos compartilhando com vocês aqui, e o Marcos tá lá, ó, tá limpando a parte ali, tem bastante parte para a gente fazer adubo, olha aí minha gente, essa parte toda aqui, eu já dei uma organizada, já passei essa outra parte aqui também, o Marcos tá ali, olha o tanto de adubo que ele tirou dali, já foi uma quantidade, outra quantidade dessa, eita glória, nós vamos deixar tudo ali para trás, que depois vamos limpar a parte de baixo, olha aí, sem tudo adubo que vai para as plantas depois, é, bora lá também, primeira parte do serviço finalizada com sucesso, já limpei tudo aqui, agora o Marcos tá levando o segundo carrinho, então agora nós vamos lá para a parte de fora, porque lá vai ter bastante trabalho também, e daí qual é a ideia depois, soltar essas galinhas, tudo lá para o fundo, e trazer o macho branco para cá, agora a parte externa aqui, minha gente, ó, o Marueto já tá ali, começando, tô com o meu amigo galo ali, ó, para quem tava torcendo para o galo, vocês perderam, porque ele virou meu amigo, né, ele se rendeu, não teve para ele, ok, nós vamos tirar agora essas folhas que ficam aqui da banana que você mostrou outro dia, e dar uma organizada nisso aqui, para depois a gente, ver se a gente vai soltar mesmo as galinhas, como é que vai fazer, por etapas, depois da primeira parte aí, que foi juntar todas as, restos de galho, fruta que caiu do pé, essas coisas, já tô começando a levar o carrinho, ó, o Marcos tá ali, arrumando a escada do puleiro que tem ali para dentro da casa, que tem onde as galinhas dormem, aqui tem o pé de pitaia, a gente colocou o adubo que tava lá dentro, que é o cocô da galinha, né, tudo no pé aqui, junto com umas cascas de fruta, de fruta também que cai dos pés, que a gente até joga aqui para as galinhas, e essa parte aqui toda, ó, que agora eu vou começar a tirar, já juntei tudo, o galo aqui já virou meu amigo, já estamos brother, e o chefe tá dando um trato ali na escadinha do puleiro, depois eu vou mostrar ali mais perto para vocês um pouco, mas eu vou fechar o portão, porque senão esses malandros aqui acabam saindo. E eu tava aqui falando para o Marcos, que eu nem acredito, terminei meu último carrinho, acho que foram 5 ou 6 carrinhos, cheio de restos de fruta, verdura, coisas que ficaram aqui pela galinha, a árvore, o galho caiu também, o Marcos já tá ali, ó, terminando o serviço dele, que por sinal ficou muito, muito bom, agora a gente vai colocar ali os restos de comida, essas coisas para a árvore também, como adubo, aqui, ó o galo velho, aqui já tá tudo limpinho, satisfação ver isso, e eu tava agora aqui com o carrinho, e comentei com o Marcos uma coisa antes, quando eu era novo, quando eu era criança, no sítio lá dos meus avós, a gente brincava de carrinho, de mão, colocava um outro em cima, e saia correndo assim, ó, quem aí brincou, teve isso na infância, a gurizada de hoje, acho que nem passa mais por isso, mas a galera da minha idade, da idade do Marcos aí, acho que já vai lembrar, já deixa uma mensagem aqui para a gente, e fala assim, eu também andei de carrinho de mão, meu último ali, vou colocar, tô colocando aqui na bananeira, como são coisas de, vou dizer assim, também ele é um composto orgânico, a gente vai adubar a bananeira, bora lá que eu tô aqui, ó, derretendo, ficamos a tarde inteira, nem mostrando muito passo a passo, já adianto, porque, meu Deus, só foi puxado, mas valeu, queimamos a caloria aí, do bolo do vídeo passado, das culminantes que a gente anda fazendo, vocês falam assim, vocês comem, não, a gente mostra o que a gente come, a diferença é essa, e o que você ia falar? Ele dizia que eu mostro já, uma imagem, quando a gente mostra, tava mostrando o galinheiro aqui anterior e agora, sim, ó, olha que maravilha que ficou, ficou bem limpinho agora, bom, agora vamos ali, vou jogar meu último carrinho, Marcos tá terminando ali, o galho é meio invocado com o Marcos, comigo ele já fez amizade, ali ó, deixa eu mostrar aqui perto, o que o Marcos fez ali, ó, cercou tudinho a bergamoteira, e o dia já tá começando a se puxar, são quase 5 horas da tarde, a gente começou, eram umas duas, eu acho, e aí, ó, tô aqui molhado, minha gente, hoje, a academia rendeu, resolvemos tirar aquele tablado que tava aqui também, a gente achava que tava tapando alguma coisa aqui, o poço, alguma coisa, mas não era não, e aí já fofando aqui a terra, porque as galinhas adoram revirar desse jeito, e aqui, ó, o Marcos tá fazendo, aqui a gente deixou tudo adubo, então depois a gente vai terminar de secar, por enquanto ele vai ficar assim, porque a tendência é que vai pra lá, assim, sabe? Muito bom o serviço, nota 10, deixa o comentário aí, Maputinos na Roça, nota 10. Agora nós vamos tomar café. Depois aí do café, resolveu que vai podar aqui o pé de laranja, que por sinal essa... É, uns galhos, né, aqui ó, já tirou um pouco, por sinal, minha gente, é muito boa essa laranja, olha aqui, ó, florzinha dela, ó, essa laranja aqui, ó, muito boa, e aqui também, atrás, tem o pé de bergamota, ó, ele já tirou alguns galhos também, que estavam aqui meio alto, acho que vai tirar uns ali também, porque tá muito baixo do galinheiro, de dentro do galinheiro, e aqui ainda tem umas laranjas, essa laranja dá o ano inteiro, ó, tá cheia de florzinha, e tem algumas ainda perdidas, a gente andou rapelando ela pra fazer suco, tem que tirar aqui, ó, aqui ó, inclusive caiu uma, tem que juntar lá, caiu outra, tem que pegar, fazer já, juntar pra fazer suco, é muito bom. Hoje fez um dia bem bonito por aqui, de manhã amanheceu bastante serração, acho que até gravei um pouco pra mostrar pra vocês, e a tarde fez um sol, normalmente quando faz bastante serração, é porque o sol vai vir forte, estou indo aqui agora, pegar limão, porque a última colhita acabou, hoje, hoje ou ontem, meu nariz tá bem chato, que esse tempo fica mudando, uma hora tá frio, outra hora tá calor, ele começa a ficar escorrendo, deixa eu ver o que tem de limão aqui hoje, e depois eu vou ver onde tá a Lilica, a Lilica não apareceu por aqui, porque ela tá se bandeando aí, dando uma volta, aqui ela, falei dela, vem Lilica, vem cá essa malandra, olha a outra escandalosa, a Lilica, vocês têm perguntado bastante da Lilica, respondendo, eu acho que foi a Geisa que perguntou, Geisa, a Lilica tem mais ou menos 5, 6 meses, a mãe dela é uma vaca holandesa, que eu mostrei até no último vídeo, e o pai dela era um touro preto igual ela, ela saiu bem pretinha, mas eu acho que ela vai ficar um pouco avermelhada, sabe, meio marrom assim, aqui ó, ali tem uns limões bem graúdos, por sinal, olha que coisa boa, vou tentar puxar esse galho aqui, eu vou tirar um pouco desses limões, alguns estão no chão, mas já estão muito maduros, aí eu já acabo levando, pra cá tem ó, pra cá tem mais, a Lilica deu uma desbastada no pasto, mas ela não comeu tudo não, tem que até tirar um pouco, pra dar pra Peppa, olha que bonito, irmão, bem saudável, essa vida é muito boa no campo, e aí vocês mandam bastante comentário, assim ó, putz, que legal a vida de vocês aí, sua rotina no sítio e tal, a gente tá curtindo bastante, aproveitando esses momentos, pra dar uma mão aqui pra Marisa, pro Maurício, hoje a Marisa não apareceu muito aqui, porque ela não tava muito bem, ela não tava disposta, tava meio ruim de estômago e tal, aí ela acabou ficando meio quietinha hoje, mas vamos ver se amanhã a gente, grava um pouco com ela, se vocês tem bastante carinho aqui, todo mundo que a gente apresenta no vídeo, vocês acabam criando muito carinho, assim, a Marisa já recebeu vários comentários aqui, bom, já falei demais, vou aqui catar uns limões, e curtir um pouquinho, esse final de dia ó, tá bem bonito, colheita do dia já foi feita, e olha quem tá aqui do meu lado, olha ali pessoal, eu sou a Lilica, eu sou a Lilica, sou muito malandra, quero ficar lambendo a mão, ela quer ficar lambendo a mão, se é limão, você não vai comer não, muito malandra ela, ó o tipo, mansinha, ela quer ficar só lambendo a gente, não, tem sal no teu coxo, não fica me lambendo não, mansa, 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 até falar uma coisa pra vocês, sobre os vídeos aqui no sítio, vocês mandam que estão gostando muito assim, sabe, infelizmente o YouTube nos últimos vídeos nossos, ele não tá entregando, não sei se é porque a gente mudou um pouco, a questão de compartilhar somente a vida na estrada, o que foi, ou porque a gente não faz, é, alguma capa chamativa, no sentido de, perrengue, alguma coisa, essas coisas dão muito boa, agora quando a gente faz um vídeo, que tá super legal, como a gente tá compartilhando os últimos aí, o YouTube não recomenda, não tá entregando muito, verifica inclusive, se a sua notificação tá sendo, está ativada, porque, para Lilica, porque pode ser que o YouTube não esteja entregando por causa disso, né ô, aqui ó, deixa o comentário aí gente, eu tô dando, mais uma vez, tô eu de preto, eu e a Lilica, para, vou comer a mão da sua mãe ô, sua jaguara véia, tá aqui ó, sua jaguara véia, é uma jaguarona, ela é muito malandra, agora eu vou lá, levar essa coisa aqui, brincar um pouco com a Lilica, de deixar os limões ali, o Marcos já tá no empenho, terminando de encerrar outro, eu vou soltar essa galera aqui ó, e aí, quer ver os amores, estão tudo pelado, estão tudo sem roupa, porque tá quente esses dias, mas vocês vão estar dormindo, oi preguiça, vou fazer assisti, vou dar uma volta, estavam aqui aguarinha comigo, e aí o negro sempre tem que ficar, marcando os territórios dele, ó, passar caminhão, até mostrando agora, a lavinha, porque a gente não deixa, o caminhão passa rápido aqui ó, tá vendo, nego mijando em cima da lavinha, nego, vê se pode minha gente, eita, vou ter que limpar você agora, para que mijar em cima dela ô, Zezão, dar uma volta aqui com eles, e curtir um pouco o final de dia, que cheiro é esse lá, é o cheiro da Lilica, e ela aqui ó, abrindo o rabinho, tá bem faceira, é o cheiro da Lilica filha, bem faceira, e o outro ó, Peto, ei Peto, cheira aqui, vamos ver se você vai sentir o cheiro, eles nunca cheiraram, eu acho que uma vaca, cheira é esse Peto, é o cheiro da Lilica né chorão, vai faceira, vai correr, vai correr, vai, vai correr, jaguarão, deixei aqui a, tapetinho dos amores, e isso aqui eu coloco embaixo, da caminha deles, por conta do frio sabe, mas sempre tem que tirar, porque isso aqui não transpira, às vezes fica um pouco úmido, tirei aqui também, tem roupa ali pra recolher, toalha que o Marcos lavou, e esses dois, eles sigam o tempo inteiro, assim ó, marcando território, o tempo inteiro, ó, final do dia tá bem bonito, mais tarde vai fazer aquele, bem laranjadão, tô tomando um mate aqui ó, e mostrar pra vocês o pôr do sol, olha que espetáculo minha gente, olha só que espetáculo, olha que coisa mais linda, bom dia, onde você vai tudo arrumadinho assim, bom dia, bom dia minha gente, hoje o rolê vai ser diferente, nós vamos pra cidade, vamos levar o pai, fazer as coisas que ele tem pra fazer, e a gente também tem umas coisas pra resolver, quem sabe, e que Deus queira, que hoje seja resolvida a questão do nosso controlador de carga aqui, dos painéis solares, pras baterias, bom, vamos ver, os amores já ficaram aqui dentro, estão junto com a Marisa ali, acabei de levar as coisas, uma correria, porque toda vez que a gente vai, tem meio que horário pra ir, vamos lá levar o seu bira, tem algumas coisas pra fazer, passar em banco, passar em mercado, aquela cozerada que a gente sempre faz, então, bora lá que hoje tem, uma estrada do dia, é isso aí, é bora lá. É isso aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, nós vamos tirar agora aqueles galhos ali, minha gente E deixar o galinheiro por... Olha agora como que ele faz, olha Ele subiu aqui pra cantar Canta aí, ô, galo velho Ele sobezima desse toco aqui pra cantar Vamos ver se ele vai cantar Ó o nega atrás Canta Desistiu, ficou tímido Aqui, ó Ele fica com a vassoura Porque o galo, ele vem pra cima, ó Olha e foi pra trás Olha, quer vinha, vinha Olha lá, minha gente O galo tá na cola Ai, ai Ele vem em traiçoeira, ele vem por trás Esse galo Ele vem por trás, ele vem cuidando Se eu me descuido, ele vem aqui e me mete as esporas Sim, sem vergonha E galo é assim, ó, quando ele dá pra começar A fazer essas coisas, ele fica meio Meio ruim de lidar, sabe Sim, e fica ruim de lidar Os lá de dentro são bem tranquilos Bem manso, eu entro lá dentro Até aqui, mas Como Acho que ele vai mesmo pra Eu acho que ele tem muito ciúme dessas galinhas velhas dele aí É que aqui tem duas galinhas bem velhas já Que ele tem ciúme dessas galinhas Olha lá Ele fica ali só espiando Então o que vai ser o esquema? No futuro, a Marisa, aquelas duas galinhas que são mais velhas Vão matar elas E colocar as outras tudo pra cá Que aqui tem espaço pra elas poderem ficar ciscando Tomar um sol também E tem mais espaço lá dentro O Marcos tá encancado com esse galo Ele quer colocar ele na gaiola Agora só foto isso aqui A composteira deu muito boa Ali ó, agora a gente começou a jogar as laranjas As coisas vão ficar tudo ali embaixo da pedra da árvore Essa bergamota, ela deu bem pouco esse ano Então Foi essa que deu pouca? Eu acho que foi essa que deu pouca Teve uma que quase não deu Então nós vamos colocar uma aduba aqui Pra ano que vem ela dar uma boa carga Eu vim aqui pegar o apanhador de laranja E olha quem tá ali ó Eu tinha mostrado que ela não tinha ido comer todo Ali tem um pouco de azevem O pasto Mas ela entrou hoje, a Marisa deixou aberta Aí ela não tá perigo de tomar choque Porque tem um fio aqui de choque Bem aqui ó Só que lá do outro lado tá aberta Tá aqui bem malanda Bastante, tá com um barrigão Vou lá agora pegar uma Aponhar uma laranja pro almoço ainda de hoje Tem umas bem amarelinhas ali Olha aí minha gente, já catei aqui as laranjas Olhando assim nem parece que tem muito caldo Mas ela tem muito suco E é bem docinho Acabei indo no galinheiro também Aproveitei pegar um ovo que já tava Sendo anunciado Olha o barulho E agora vamos ali pra dentro Vou ali agora espremer a laranja pro nosso almoço E o chefe tá aqui ó Com um monte de roupa, cabutina Já tirei a butina, terminei de carregar os galhos lá Ainda falta dar mais umas podas Mas aí vamos com calma Agora aproveitar o sol Que tá bem lindo o dia aqui Lavar umas roupas Colocar pra estender E aproveitar É assim mesmo É quando a gente tem sol A gente tem que aproveitar Bom, mas o vídeo de hoje Está chegando ao final Espero que você tenha gostado Não esquece de que é chefe? Deixar o like Se inscrever no canal Enviar pra um amigo Que possa gostar do nosso conteúdo Ativar as notificações Pra toda vez que a gente postar um vídeo novo Aqui no canal Vocês estão notificados E não esquecer de Ali na hora que foi deixar o comentário Raipa Rasta pro lado e raipa Raipa e bota e confirma Sim, bora raipar A gente tá recebendo vários comentários de vocês Raipa, é isso aí Bora lá ajudar a gente É gratuito É só pra dar uma força É isso daí Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau